Queridos, povo lindo de Deus, bom dia pra você, ainda é bem cedo, o dia acabou de amanhecer e nós louvamos a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida, obrigado todos, todos que vêm participando dessa obra, nós construímos todo esse muro, ele era bem baixinho, nós construímos todo esse muro, todo, aqui nós colocamos em Drante, fizemos uma longa calçada e um portão branco maravilhoso, essa casa tá maravilhosa, nós não tínhamos noção, nós não tínhamos noção, chegou muita areia, muita areia, nós compramos 14 mil irmãos de materiais de construção dividido no cartão, 14 mil reais, nós não tínhamos noção da tamanha obra que nós iríamos começar a fazer, uma grande obra, já tem pastores ligando pra gente, pra entrar nesse projeto, projeto de Deus, olha como é verde, irmão, olha esse terreno maravilhoso, olha esse terreno, o tamanho, olha o verde desse lugar, olha que obra maravilhosa, que obra, não vai ter luxo, vai ser um lugar de abrigo, eu converso muito com o Seu Val, a gente compra materiais bem em conta, eles já vão começar a subir, olha lá, muito tijolo, eles vão começar a subir a parte de cima, pra cobrir e fazer o acabamento de uma vez, tá, muitas plantas, essas duas plantas aqui eu comprei, ó, baratinho, aquela, os pés de buchinha, que eu vou botar na frente da casa, tá vendo, os pés de buchinha aí, ó, tu aqui compra barato, aqui tem muita planta, comprei plantas, muito, ainda vou encher de planta, aqui tem um pinheiro que eu trouxe lá de casa, esse pinheiro eu trouxe lá de casa, tem muita planta, olha que lugar que tá ficando maravilhoso o trabalho com esse, muito tijolo, compramos 14 mil, o rapaz da eletricidade cobrou 3.200 de mão de obra e nós vamos comprar 4.200 reais só de fiação e postes, pra colocar na casa, no lote inteiro, fiação e poste, irmãos, é muito dinheiro, viu, é muito dinheiro, mas vai servir pra obra, mais areia aqui desse lado, aqui a lateral da casa, lateral, muita grama, de vez em quando eu pago alguém pra limpar isso daqui, muita grama, o muro imenso, nós vamos plantar trepadeira no muro, dentro e fora, vamos plantar trepadeira, o rapaz vai trazer as mudas e a gente vai plantar, trepadeira, ó o piso, todo cimentado o piso da cozinha, aqui viram grandes portas, não sei como vai ser ainda, eu não tenho ideia, eu não tinha ideia, eu ainda não tenho ideia, talvez você também não tenha ideia da obra maravilhosa, ó o piso todo cimentado, a parte da pia, a parte da pia, da encanação, pia, viu, pia, acho que a churrasqueira vai ficar naquele canto, ou ali, fogão, tá, vamos fazer uma churrasqueira de cimento ali, ali vai ser a lavanderia, viu, que vai ser lugares pra pessoas estender roupa, muito tijolo, muito material, olha aqui ó, o chão todo cimentado, irmãos, foi muito saco de cimento, muito saco de cimento, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar os pastores que me pediram, pra mostrar como é que a casa está, então vou mostrar pra vocês que obra maravilhosa, olha o piso, muito chão, muito chão, muita terra, muita areia, muito cimento, e eu tô mostrando pra vocês, vocês veem, aqui o seu Val tá cimentando o quarto, aí ó, viu, muita terra, muito cimento, muita areia, eu agradeço pastor Valdemir, eu agradeço, viu, a todos do projeto, e peço que vocês terminem e me ajudem, aqui eu já mostrei pra vocês, abaixo da escada tem um banheiro, banheiro da casa, é o banheiro aqui, e aqui, aqui forinha, fora daqui, um lavabo, pia, tá, pia e torneira pra poder lavar as mãos, a janelinha, vamos subir pro primeiro andar, a escadinha em forma de L, escada boa, 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 às vezes a gente fica preocupado, fica angustiado, fica com medo, mas Deus garante a vitória, olha como que tá isso aqui aqui em cima, irmãos, olha aí a laje da casa, que essa semana mesmo o seu Val já começa a subir com os meninos, o segundo andar, nós vamos ter de trabalhar aqui, como é que vai ficar os quartos, e uma sala, e mais dois banheiros, muito grande, viu, muito grande, muito gostoso, muito maravilhoso, aqui desse lado aqui que eu estou, é um terraço, onde eu pretendo fazer cultos, me chamar a vizinhança, do lado de cá vai funcionar salas, uma sala e os quartos, quartos, viu, em nome de Jesus, eu vou fazer, nós faremos quatro quartos aqui, tá, nós, eu, tu, eles e os pedreiros, todos aqueles que contribuírem, peço a ajuda de vocês, tá, pra gente terminar, pra gente continuar e terminar essa linda obra, olha o tamanzão do quintal, olha o tamanho do quintal, que maravilha, que Deus fiel, Efésios 3, 20 vai dizer, Deus faz muito mais, além daquilo que a gente imagina ou pensa, é uma obra desafiadora, é uma obra que traz medo, traz preocupações, mas eu procuro descansar no Senhor, assim como está escrito em Salmo 37, descansa seus pensamentos no Senhor, descansa no Senhor, confia nele e tudo ele fará, essa obra é de Deus, essa obra é pra Deus e é pra salvar vidas, é pra curar, libertar, transformar o coração, a mente, de dentro pra fora, de fora pra dentro, é pra transformação, metamorfose, metanoia, é pra gente ver o agir de Deus na vida das pessoas, não tem que colocar junto de casa, misturar com família, com crianças, não, é uma obra, é um lugar de acolhimento, um lugar de adoração, é um lugar de oração, é um lugar LPD, é a casa LPD, eu peço vocês em nome de Jesus Cristo, nos ajude com pagar os tijolos, os cimentos, pagar tudo isso, nos ajude a comprar mais materiais, a pagar os pedreiros, eu preciso que vocês me ajudem, em nome de Jesus, estou indo para o Rio de Janeiro agora mesmo, amanhã nós ministraremos no Rio, em Jacaré Paguá, tá bom? Jacaré Paguá, os endereços estão na comunidade e na nossa página Missionários Flávio e Andréia no Facebook. No domingo nós vamos estar em Campo Grande com a pastora Graça, tá? Maria da Graça, pastora Maria das Graças, que nós amamos muito, e amanhã com o pastor Marcelo e a Sandra, em Jacaré Paguá, tá bom? Em Jacaré Paguá. Contribua com essa obra de Deus, contribua com essa obra que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, eu peço a Deus e profetizo na sua vida toda sorte de bênção espiritual, financeira e muita saúde na sua vida. Todo tempo eu profetizo isso. Em nome de Jesus, nos ajude nessa obra. Um beijo no coração.